Olá, queres saber como ter energia positiva todos os dias? Fica aí para o próximo vídeo. Olá, sejas bem-vindo a mais um vídeo. Ora, tudo aquilo que tu pensas e toda a tua atenção faz deslocar energia dentro de ti e também para fora, como é óbvio. Mas para que tu tenhas sempre uma boa energia, tu precisas prestar muita atenção ao teu pensamento. É aqui dentro que ocorrem todas as coisas. Se tu conseguires monitorizar o teu pensamento, escutando o que está-se a passar na tua mente, então tu vais conseguir de uma forma positiva gerar uma energia melhor todos os dias. E como é que tu fazes isso? Por exemplo, prestas atenção ao teu pensamento e se o teu pensamento não for muito adequado, se não custares, se for um pensamento negativo, tiveres preocupado com alguma coisa, o que tu podes fazer é substituir por outro pensamento. E esse novo pensamento vai gerar mais energia positiva em ti. E então vais sentir-te melhor. Ao mesmo tempo vais estar mais conectado com a tua essência, vais escutar melhor o teu coração e vais saber-te deixar guiar todos os dias de melhor forma. Porque muitas vezes, quando existe muito conflito na nossa cabeça, e estamos muitas vezes a pensar coisas conflituantes, será que isto vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que eu devo fazer assim? Será que eu devo fazer assado? Estamos a escutar muito a nível do pensamento e pouco a nível do coração. Quando nós filtramos os nossos pensamentos de acordo com aquilo que é o negativo e positivo, afastamos os pensamentos negativos e dedicamos aos pensamentos positivos, então isso faz gerar sempre mais energia positiva. Há um exercício que eu gosto muito, que é imaginar-se que estás num armazém, podes fazer agora se quiseres comigo, imagina, fecha os olhos um pouco, imagina que estás num armazém, um armazém amplo, grande, e que nesse armazém vazio, a única coisa que existe é uma caixa. Uma caixa completamente vazia, transparente. E tu vais colocar, um a um, todos os teus pensamentos dentro da caixa, de maneira que os consigas observar. E os pensamentos, quando entram dentro da caixa, eles podem ser positivos, negativos, podem ter movimento, podem ter cores, letras, com som daquilo que tu estás a pensar, mas o que tu reconheces é que os pensamentos saíram da tua cabeça e entraram dentro daquela caixa, a caixa transparente. E ao olhares para essa caixa transparente, começas a ver os pensamentos todos lá e apercebes-te que és apenas um observador dos pensamentos que estão dentro daquela caixa que já não estão na tua cabeça. Só este simples exercício, que isto faz parte de uma técnica de meditação que eu uso, só este simples exercício já te pode dar uma ajuda fundamental, que é que criares uma distância entre aquilo que são os teus pensamentos e a tua própria pessoa. E quando tu fazes isso, a tua energia melhora dez vezes. Se não fizeste, experimenta, faz este exercício em casa e vais ver que a tua energia rapidamente vai melhorar. Portanto, como ter sempre uma energia positiva, controla o teu pensamento, escuta-o, desassocia-te dele, mete-o na caixa para que a energia que tens dentro, a energia divina que tens dentro, possa fluir com mais força e assim todos os dias vão ser dias positivos cheios de energia positiva. Espero que tenhas gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho